Quando o Juárez me telefonou sobre esse seminário de comunicação, eu perguntei a ele o que exatamente se esperava que eu fizesse. Se seria algumas observações sobre a conjuntura, se seria uma coisa mais ampla, e ele me disse, não, não, nós queremos uma reflexão mais teórica e abrangente sobre a questão da comunicação. Então, o que eu preparei aqui, e vocês devem ter recebido uma primeira versão desse texto, não sei se ele foi distribuído ou não, que foi uma conferência que eu fiz na Faculdade de Comunicação Paulos, e com algumas modificações eu vou retomar essa conferência. Vocês verão que aqui e ali eu farei menção à conjuntura. Será difícil não fazer. Mas eu vou tentar enfatizar os aspectos mais gerais da democracia e do vínculo entre a democracia e a comunicação. E depois, o que eu pretendo é me deter nas contradições da internet. O fato de que ela seja um elemento liberador e que ela seja, entretanto, uma forma de vigilância e controle. Então, como vocês estão ligados à área da comunicação, e essa é a questão que eu acho que nós temos que enfrentar, quer dizer, quem vive no capitalismo sabe que ininterruptamente são produzidas contradições e nós temos que lidar com essas contradições. Eu queria lhes dizer também, eu queria saber se essas luzes aqui são necessárias para a transmissão. Porque se não... Ai, obrigada. Não, é porque quem vai só falar e fica em pé, tudo bem. Mas para quem está sentado e vai ler, é muito ofuscante. Então, vou deixar que vocês se ofusquem com a minha voz. Bom. Então, a minha fala é comunicação e democracia. A concepção liberal reduz a democracia a um regime político eficaz, baseado na ideia da cidadania organizada em partidos políticos para os problemas econômicos e sociais. Ora, a democracia ultrapassa em muito a concepção liberal. E ultrapassa a ideia de um regime político. A democracia define a forma da própria sociedade. Em outras palavras, trata-se de uma forma... A democracia é uma forma sociopolítica, definida pelo princípio da isonomia, isto é, a igualdade dos cidadãos perante a lei e da exegoria, o direito de todos de expor em público as suas opiniões, vê-las discutidas, aceitas ou recusadas em público. Tendo como base a afirmação de que todos são iguais, a declaração universal, de que todos são iguais porque são livres. E são livres porque ninguém está sob o poder de um outro. E porque todos obedecem às mesmas leis, das quais todos são autores. Autores diretamente, numa democracia direta participativa. Autores indiretamente, numa democracia representativa. Essa forma sociopolítica, nas sociedades divididas em classes, busca conciliar as dificuldades colocadas pelos princípios da igualdade e da liberdade e a existência real das desigualdades postas economicamente, socialmente, politicamente. Como a democracia procura contornar essa contradição? Introduzindo a ideia dos direitos. Os direitos não são apenas os direitos civis, como julgo o liberalismo, mas são direitos econômicos, sociais, políticos e culturais. Graças aos direitos, os desiguais conquistam a igualdade, entrando no espaço político para reivindicar a participação em direitos existentes, mas, sobretudo, para criar novos direitos. Esses direitos são novos, não porque não existiam anteriormente, mas porque eles são diferentes dos direitos existentes. Por quê? Porque eles fazem surgir, como cidadãos, novos sujeitos políticos, que os afirmaram e os fizeram ser reconhecidos por toda a sociedade. Por isso mesmo, a democracia é a única forma sociopolítica na qual o caráter popular do poder e das lutas tende a se evidenciar nas sociedades de classe, na medida em que os direitos só se ampliam e só ampliam o seu alcance e só surgem como direitos novos pela ação das classes populares contra a cristalização jurídico-política que favorece a classe dominante. Ou seja, esta é a única forma sociopolítica na qual, ao contrário de todas as outras, o conflito é considerado não apenas legítimo, mas ele é considerado necessário, buscando mediações institucionais para que ele possa se exprimir. A democracia não é o regime do consenso, ela é o do trabalho sociopolítico do dissenso. Politicamente, graças à prática da criação de direitos, a democracia surge como o único regime político realmente aberto às mudanças temporais, uma vez que ela faz surgir o novo como parte da sua existência. E, consequentemente, a temporalidade é constitutiva do modo de ser democrático. E, por isso, ela é a sociedade verdadeiramente histórica, aberta ao tempo, aberta ao possível, aberta às transformações, aberta ao novo. Nessa forma sociopolítica, está garantida a ideia da soberania popular. Por quê? Porque o que caracteriza a democracia, e esse é o sentido das eleições, a eleição não é como querem os liberais, alternância no poder, rotatividade dos governantes. Não é isso que a eleição significa. Quando a eleição marca a soberania popular, o que ela significa? Ela significa que o governante recebe um mandato daqueles que o escolhem. E o governante não é o detentor do poder. O governante não se identifica com o poder, porque o poder pertence àqueles que o elegeram. O poder pertence ao povo, como escolhedor dos seus dirigentes. E, portanto, a democracia é o único regime político no qual o governante e o poder não são idênticos. E é essa distância entre o governante e o poder que permite o trabalho democrático dos direitos. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque sempre a nossa tendência é identificar o governante, o poder e o Estado. Quando o poder somos nós. Somos nós o poder. Ora, por que é tão difícil isso acontecer na sociedade brasileira? Gente da minha geração viu 1954, 1961, 1964, 1968, 1969 e pensava que não ia haver mais nada. E viu. Por quê? A sociedade brasileira é estruturalmente antidemocrática. Ela é estruturalmente violenta e eu queria dizer que os meios de comunicação e a ideologia dominante consideram que a violência é idêntica à criminalidade. identifica violência e delinquência. Violência e criminalidade. Isso não é a violência, isso é um aspecto da violência. A violência significa tratar um ser humano, uma pessoa dotada de razão, vontade, vontade, sentimentos, portanto, tratar uma subjetividade, um outro sujeito, como se ele fosse uma coisa. Como se ele não tivesse pensamento, vontade, liberdade, o uso da linguagem, o uso da palavra, não fosse uma subjetividade. É isso a violência. A violência é reduzir um outro da condição de sujeito à condição de coisa. E é isso que a sociedade brasileira faz cotidianamente em cada uma das relações sociais que nela se estabelece. Ela é violenta por isso. Ela está estruturada de tal maneira que todas as relações assumem sempre a forma que elas tiveram no início colonial do Brasil, em que o centro é o senhor de escravo. Sempre, na sociedade brasileira, a relação social se estabelece entre um que se apresenta como superior e manda e um outro que se apresenta como inferior e obedece. A relação é sempre de hierarquia, de mando e de obediência. Ela nunca se estabelece como uma relação entre iguais. e não sendo uma relação entre iguais, ela não pode nunca criar a noção de direitos e de cidadania. Ela é visceralmente, estruturalmente organizada para impedir a igualdade, a liberdade e a participação. É isso a sociedade brasileira. Quando eu digo que ela é violenta, não é porque ela pratica aqueles atos que a gente coloca nas mãos da polícia ou do exército. Ela é violenta porque ela está estruturada no seu cotidiano e em todas as suas relações sociais como uma relação de desigualdade, de hierarquia. É assim que se estabelece. Ela é incapaz de operar com a alteridade como uma outra subjetividade. Ela é incapaz de operar com o princípio da igualdade. e a coisa é simplésima, simplésima. Basta haver uma altercação e nessa altercação uma das personagens vira para outra e diz você sabe com quem está falando? Imediatamente estabelece uma relação de desigualdade e de hierarquia e marca que um é superior ao outro. A discussão não pode ir para frente porque um já ocupou o polo do poder. Já ocupou o polo da desigualdade. É isso a violência. Ela é cotidiana. Ela está na hora que eu vou na feira, na padaria, no supermercado, o cara que pega o carro e não respeita a faixa, não respeita o farol, que não respeita os 50 quilômetros, não respeita nada porque ele está de posse de um signo de prestígio e de poder que é o carro. É isso a sociedade brasileira. Como é que você vai ter democracia nessa sociedade? Bom, então, eu escrevo por isso porque eu vou ficando entusiasmada e falo mais do que a minha boca e mais do que o tempo permitir. Então, prometo que não vou largar o texto mais para poder falar num tempo suportável. Então, ora, a sociedade brasileira é estruturalmente antidemocrática porque é estruturalmente violenta. Ela é hierárquica, vertical, autoritária, oligárquica e o Estado é patrimonialista e cartorial, organizado segundo a lógica clientelística e burocrática. O clientelismo bloqueia a prática democrática da representação porque o representante não é visto como portador de um mandato dos representados e sim como provedor de favores aos seus eleitores. Por sua vez, a burocracia introduz o funcionamento antidemocrático do Estado pois se baseia na hierarquia e não na igualdade. A marca da burocracia é o segredo, a hierarquia dos cargos, o segredo dos cargos e a rotina. De tal modo que se há alguma coisa vou fazer um parênteses, se há alguma coisa que é por definição e estruturalmente antidemocrática é a burocracia. Ela é baseada na hierarquia, a democracia na igualdade. Ela é baseada no segredo, a democracia na informação. E ela é baseada na rotina e a democracia na criação. Então, estruturalmente onde há burocracia não pode ter democracia porque os princípios que regem a burocracia são contrários aos princípios da democracia. Então, não é porque o burocrata é um cara chato e ruim, é porque ele é um burocrata. É estrutural. Bom, fechei o parênteses. Então, nossa sociedade está polarizada entre a carência absoluta das camadas populares e o privilégio absoluto das camadas dirigentes e dominantes, bloqueando a instituição e a consolidação da democracia. Por quê? Fundada na noção de direitos, a democracia está apta a diferenciá-los dos privilégios e das carências. um privilégio é, por definição, algo particular que não pode generalizar-se, nem se universalizar, sem deixar de ser um privilégio. Uma carência é uma falta, também particular ou específica, que desemboca numa demanda, também particular ou específica, não conseguindo se generalizar nem se universalizar. Ora, um direito, ao contrário das carências e dos privilégios, não é particular nem específico. ele é geral e universal, seja porque ele é o mesmo e válido para todos os indivíduos, todos os grupos e todas as classes sociais, seja porque, embora diferenciado, ele é reconhecido universalmente por todos, como é o caso dos direitos das chamadas minorias. Assim, a polarização econômico-social entre a carência absoluta e o privilégio absoluto ergue-se como o obstáculo à instituição de direitos que definem a democracia. Então, a estrutura polarizada entre a carência e o privilégio faz com que a esfera dos direitos não possa aparecer e sem elas não tem democracia. Há esses obstáculos a democracia no Brasil. Nós podemos acrescentar ainda os que são decorrentes do encolhimento do espaço público e do alargamento do espaço privado. Em outras palavras, a hegemonia do neoliberalismo. Eu defino o neoliberalismo como o encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses. É isso. do ponto de vista econômico, o neoliberalismo recusa a especificidade das diferentes instituições sociais, das diferentes instituições políticas e toma e as toma como homogêneas porque define todas as instituições sociais e políticas como empresas. A fábrica é uma empresa, a escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é uma empresa e assim por diante. Só existem empresas. É a única instituição que o neoliberalismo conhece. Mais do que isso, o neoliberalismo define o indivíduo como capital humano, isto é, como o empresário de si mesmo, destinado à competição mortal em todas as instituições e chama esta competição com o nome de meritocracia. O neoliberalismo é uma mudança do capitalismo muito mais profunda do que simplesmente a modificação das formas e modos da produção. O neoliberalismo é uma nova racionalidade que se instala no mundo, na qual os seres humanos são regidos pelo princípio universal da concorrência. E, é preciso acrescentar, pela inculcação da culpa naqueles que não vencem a competição, desencadeando ódios, ressentimentos e violências de todo tipo. O sentimento de sofrimento, a frustração, a impotência do indivíduo na perda da competição, derivam de um sistema que funciona com alta produtividade e eficiência e no qual cada indivíduo deveria oferir uma existência aparentemente melhor do que nunca. Na verdade, ele tem a sua consciência controlada e vigiada, a sua intimidade abolida, as suas emoções integradas ao conformismo, ele se dispõe cada vez mais a ter um espaço mental suficiente apenas para desenvolver o seu sentimento de culpa do que para viver uma consciência própria. E, eu friso, vou fazer outro parênteses, eu friso muito isso porque tem sido perguntado por que tamanho o ódio? Por que que há esse ódio espalhado contra nós? Pensem um pouco no que acontece onde há imigração, no ódio ao imigrante. Pensem, anos a fio, no ódio ao imigrante. pensem agora no ódio a todo aquele que põe em questão a competição e a meritocracia na forma da culpa e que propõe a igualdade através dos direitos. Por que que isso desencadeia ódio e violência? Porque cada um que teme e se sente culpado de não conseguir vencer essa competição tem que encontrar um bode expiatório e o bode expiatório se torna o objeto da sua violência e do seu ódio. No momento somos nós. Então, não é só uma fabricação ideológica qualquer, ela está enraizada. Esse ódio é mobilizado porque ele está enraizado no interior de cada um que foi levado a acreditar que o seu ser a sua vida o seu destino estão definidos pela vitória na concorrência e na competição e a cada derrota ou a cada risco de derrota o ódio e a violência vem à tona e é isso que é manipulado incessantemente sobre 100 milhões de pessoas. é preciso compreender o papel não apenas econômico e político do neoliberalismo mas o papel ideológico o papel social o papel de criação de uma nova subjetividade destinada à competição à perda ao desespero e à violência e ao ódio. É isto que o neoliberalismo cria. Ninguém presta atenção que ele está criando isso. Bom, deixei o parêntese. Então, um pouco de água. Acho que sim. Dá para aguentar? Mas também é preciso ver o que acontece politicamente. Politicamente o Estado deixa de ser considerado uma instituição pública regida pelos princípios e valores democráticos e ele passa a ser considerado também uma empresa. Assim, do ponto de vista político, o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado, dos interesses, decorrem da transformação da política numa questão técnico-administrativa que deve ficar na mão de especialistas competentes. Isto é, o governante definido como gestor. É o sucesso, não é? Nós temos um prefeito que garantiu que ele não era um político, que ia dar tudo certo, porque ele é um gestor. O Trump explicou lá em cima que vai dar tudo certo, porque ele não é um político, ele é um gestor. Daqueles gestores que são formados naqueles programas de televisão rapidinho, de gente que vai ficar bem sucedida, é o gestor. A ideia, portanto, é de que o espaço público não é público mais. Ele é uma empresa que deve ser regida pelos dispositivos do espaço privado. E é por isso que o governante não é um governante, ele é um gestor. não sei se vocês avaliam o tamanho da mudança. O tamanho da mudança. Eu estou insistindo nisso, porque como nós estamos em luta, estamos em luta e estamos em mobilização, nós temos que levar em conta essas coisas para pensar as novas formas de luta e de mobilização que nós temos que criar. Nós temos que inventar, porque tem um mundo novo aí, e nós não podemos deixar de inventar novas formas de luta. Tem que ser novo também. para demolir isso, nós também temos que ser novos e melhores. Nós sempre fomos mais novos e melhores, sempre. Eu garanto para vocês. Sempre fomos. aos cidadãos, cabe reconhecer a sua própria incompetência, confiar na competência dos gestores e reduzir a participação política ao momento do voto, ou seja, reprime-se a ação dos movimentos sociais e populares e, sobretudo, é negligenciado e ocultado o papel dos conflitos econômicos, sociais e culturais, as divergências entre as forças políticas e a estrutura jurídica e burocrática do Estado. Tudo isso ergue obstáculos à concretização de programas e projetos políticos democráticos que visam quebrar a polarização entre a carência e o privilégio. Isso explica por que a política neoliberal se define pela eliminação dos direitos econômicos, sociais e políticos garantidos pelo poder público, em proveito dos interesses privados da classe dominante. Isto é, a política neoliberal não é uma racionalidade eficaz, como ela se apresenta. A política neoliberal é a decisão explícita de destinar os fundos públicos não aos direitos econômicos e sociais, mas aos investimentos do capital e cortar, portanto, os investimentos públicos destinados aos direitos sociais, transformando os direitos em serviços, serviços definidos, portanto, pela lógica do mercado. Ou seja, o que a política neoliberal faz, o que está sendo feito aqui, é a privatização dos direitos, que são transformados em serviços, que se compra e se vende no mercado. e a privatização dos direitos como serviços aumenta a cisão social entre a carência e o privilégio, aumentando todas as formas de exclusão. É diante disso que nós estamos. Então, a reforma trabalhista, a reforma da previdência, a privatização na saúde, a privatização na educação, etc., estão nesta lógica, que é a lógica de destinar o fundo público não mais aos direitos sociais e econômicos, mas privatizá-los na forma de serviços e destinar esses fundos públicos ao capital. É isso, é só isso que eles estão fazendo. Bom, a estrutura autoritária da sociedade brasileira, o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado neoliberal, colocam em evidência o bloqueio a um direito democrático fundamental sem o qual a democracia, entendida como participação social, política e cultural, é impossível, qual seja o direito à informação. Como observa Christopher Lesch em A Cultura do Narcisismo, os más mídia tornaram irrelevantes as categorias da verdade e da falsidade, substituindo-as pelas noções de credibilidade ou plausibilidade e confiabilidade. Para que algo seja aceito pela sociedade como real, basta que apareça como crível ou plausível ou como oferecido por alguém confiável. Os fatos cedem lugar a declarações de personalidades autorizadas que não transmitem informações, transmitem suas preferências e estas se convertem imediatamente em propaganda. Qual a base de apoio da credibilidade e da confiabilidade? A personalidade, cuja vida privada se torna o suporte e a garantia da ordem pública. A fronteira entre fatos e versões desaparece. Todo discurso vira um tipo de venda de ideias concorrendo com os demais, seja na política, na economia, na cultura. A narrativa que for melhor comercializada e absorvida por indivíduos e coletividade é a que se tornará hegemônica. o que significa esse lugar dado à personalidade competente. Significa que as relações interpessoais, as relações intersubjetivas e as relações grupais aparecem com a função de ocultar ou de dissimular as relações sociais enquanto propriamente sociais e as relações políticas enquanto propriamente políticas. por quê? As relações pessoais que são as que se estabelecem a partir do momento em que o fato ou aversão é dada por uma personalidade na qual eu confio, eu estabeleço uma relação pessoal. então, as relações pessoais são imediatas, isto é, elas são definidas pelo relacionamento direto entre pessoas e por isso mesmo, nelas, os sentimentos, as emoções, as preferências, os gostos é que tem o papel decisivo. ao contrário, as relações sociais e políticas são mediatas ou mediações referentes a interesses e a direitos regulados pelas instituições, pela divisão social das classes e pela separação entre o social e o poder político. Mas agora, elas perderam a sua especificidade e passam a operar sob a aparência da vida privada. Portanto, referidas a preferências, sentimentos, gostos, emoções, agrados e aversões. Você não tem mais fatos. Você tem preferências, você tem aversões, você tem sentimentos e você entra em sintonia com o que a personalidade confiável sente, pensa, quer desaparece não só o campo do fato, mas desaparece também o campo do raciocínio. Tem a adesão ou a aversão. É isso que se estabelece. É uma coisa sinistra. Eu só vi isso pensado pelo Orwell no livro 1984, quando ele cria justamente a figura do Big Brother. é isso Big Brother. Não é casual, mas uma consequência necessária dessa privatização do social e do político, a destruição de uma categoria essencial das democracias, qual seja a da opinião pública. Em seus inícios, a opinião pública, em seus inícios modernos, a opinião pública era definida como a expressão no espaço público de uma reflexão individual ou coletiva sobre uma questão controvertida e concernente ao interesse ou ao direito de uma classe social, de um grupo ou mesmo da maioria. A opinião pública era uma reflexão feita em público e por isso ela se definia como o uso público da razão e como direito à liberdade de pensamento e de expressão. Hoje, porém, os meios de comunicação estimulam o narcisismo e em lugar da opinião pública, busca a expressão pública de sentimentos e emoções, de preferências, gostos, aversões e predileções, de maneira que o espaço privado ou o espaço da intimidade ocupa o lugar do espaço público. Em lugar de opinião pública, tem-se a manifestação pública de sentimentos, preferências e aversões individuais. Dá para perceber por que que se tornou tão evidente para nós que o espaço público está todo ocupado por sentimentos. É porque isso está sendo... Não aconteceu agora. Nós nos demos conta porque isso agora veio como uma avalanche diante de nós. Mas isso está sendo feito anos a fio com enorme dedicação por toda a mídia. É isso que está sendo produzido. Então, quando nós vemos explodir na nossa cara esse universo onde os sentimentos e não o pensamento é que vão tomar a decisão, a gente pensa que acabou de acontecer. Não. Isso foi longamente construído através de quase duas décadas. Nós estamos vendo o resultado em público daquilo que foi construído pela cultura neoliberal, pela cultura do narcisismo. qual é a consequência da opinião pública desaparecer como expressão da razão e aparecer no seu lugar, aparecerem as preferências, os sentimentos e as aversões. A consequência é que o direito de cada um e de todos de opinar em público é substituído pelo poder de alguns para exercer esse direito, surgindo assim a expressão formador de opinião. Vocês já prestaram atenção? Como é que pode surgir a ideia de que alguém é um formador de opinião? Ou eu penso e tenho opinião ou eu não penso e não tenho opinião. a ideia de que existe um formador de opinião parte do princípio de que nós não temos opinião, que nós não temos pensamento, nós só temos o quê? Sentimentos. Mas tem alguém que pensa e esse alguém que pensa vai formar a minha opinião. Vocês nunca prestaram atenção nessa coisa estranha? Eu sempre, não sei por causa de mexer com a história da filosofia, sei lá, eu sempre fiquei muito perplexa com a expressão formador de opinião. Eu sempre pensei, mas como é que pode ter um formador de opinião? Isso é impossível. Tem. Tem. Então, o direito de cada um e de todos de opinar em público é substituído pelo poder de alguns para exercer esse direito, surgindo assim a expressão formador de opinião, aplicada a intelectuais, artistas, jornalistas, profissionais dos meios de comunicação. O jornalismo deixa de ser informativo para se tornar opinativo e assertivo. O detentor da credibilidade e da plausibilidade se torna protagonista da destruição da esfera pública da opinião. A multimídia potencializa o fenômeno da indistinção entre as mensagens e os conteúdos. Como todas as mensagens estão integradas no mesmo padrão cognitivo e sensorial, uma vez que educação, notícias, espetáculos são fornecidos pelo mesmo meio, os conteúdos se misturam e se tornam indisserníveis. É por isso que eu posso receber uma notícia política como se fosse um entretenimento e posso, numa hora de lazer, achar que estou fazendo política. Misturou tudo, confundiu tudo. Essa mescla dos conteúdos é agravada e reforçada pela encenação. Os programas educativos na forma de videogames. As notícias em forma de espetáculo. A transmissão das sessões do poder legislativo ou do sistema judiciário como se fossem novelas. Os jogos esportivos como se fossem coreografias de dança e assim por diante. A multimídia unifica no único universo digital manifestações culturais distintas no espaço e no tempo. Diferentes por sua origem, classes sociais, nacionalidade, etnias, religiões, estados, centros de pesquisa, etc. diversas por seu conteúdo e por sua finalidade. Informação, educação, entretenimento, política, artes, religiões. Dando origem à cultura virtual onde tudo é igual. Todas as mensagens de todos os tipos são incluídas no meio porque fica tão abrangente, tão diversificado, tão maleável que absorve no mesmo texto ou no mesmo espaço-tempo toda a experiência humana passada, presente e futura como se fosse um ponto único do universo. Nós podemos, então, focalizar a questão do exercício do poder pelos meios de comunicação tomando-os sob dois aspectos principais, o poder econômico e o poder ideológico. Vou começar tratando, então, do poder econômico. Do ponto de vista econômico, como todos nós sabemos, os meios de comunicação são empresas privadas, isto é, eles são uma indústria, a indústria cultural que é regida pelos imperativos do capital ou do mercado, ou seja, os meios de comunicação são um negócio, eles são uma empresa e um negócio que, sob os efeitos da forma econômica neoliberal, passou por profundas mudanças estruturais, pois, num processo nunca visto até então de fusões e aquisições, companhias globais ganharam posições de domínio na mídia. Além da forte concentração, os oligopólios beiram o monopólio, também é significativa a presença no setor das comunicações de empresas que não têm nenhum vínculo com essa área e nenhuma tradição na área da comunicação, ou seja, o porte dos investimentos e a perspectiva de lucros jamais vistos levaram grupos proprietários de bancos, indústria metalúrgica, indústria elétrica e eletrônica, fabricantes de armamentos e de aviões de combate, indústrias de telecomunicações a adquirir mundo afora jornais, revistas, serviços de telefonia, rádios, televisões, portais de internet e satélites, ou seja, o grande capital é o senhor dos meios de comunicação. então, esse ou aquele grupo, não é a família tal ou a família X, que é dona, imagina, é o banco tal, é a indústria de armamento X, é a indústria de satélites Y e assim por diante, é gente barra pesada, não é uma familhinha que mora no jardim botânico ou em Paraty, não é? Eles não têm poder nenhum, 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 tem que ficar claro para nós onde é que está o verdadeiro poder, senão a gente vai fazer bobagem. Como observaram vários jornalistas, houve não só a expansão da tecnologia analógica, mas em menos de duas décadas, o salto para a tecnologia digital, a explosão da telefonia celular e a multiplicação das maneiras de comunicação com a possibilidade de interação entre as redes de computador e um aumento exponencial na velocidade de transmissão de dados sob qualquer plataforma, celular, rádio, satélite, fibra de vidro, fibra de cobre, o que se quiser. Os dados passaram a trafegar nas redes de comunicação passando de mil para milhões de bytes. A tecnologia do sistema digital modifica totalmente a forma da comunicação, pois pode integrar num único sistema de distribuição e recepção a televisão, a internet, o cinema, a telefonia de voz e imagem, redes e dados distribuído pela casa, pelo escritório para cada aparelho receptor. Não cause espanto que as companhias de produtos eletrônicos e as empresas de telecomunicações estejam em disputa para controlar esse negócio de ponta a ponta. E somente grupos poderosíssimos, resultantes de alianças entre empresas de comunicação de massa, operadoras de comunicação, provedoras de serviços de internet e empresas de computadores estão em condição, em posição de dominar os recursos econômicos e políticos necessários para a difusão da multimídia. Haverá um sistema multinacional, porém, com toda probabilidade, será decisivamente moldado pelos interesses comerciais de uns poucos conglomerados ao redor do mundo. Do ponto de vista da democracia, a questão que se coloca, portanto, é de saber quem detém o controle dessa massa cósmica de informação. Ou seja, o problema é saber quem tem a gestão de toda a massa de informações que controla a sociedade. Quem utiliza essas informações? Como as utiliza? Para que as utiliza? E, sobretudo, quando se leva em consideração um fato técnico que define a operação de informática, qual seja, a concentração e centralização da informação. Porque, tecnicamente, os sistemas informáticos, ao operarem em rede, operam com a centralização dos dados e a produção de novos dados pela combinação dos que foram coletados. Quem tem o poder sobre a massa de informação do planeta? Agora, o poder ideológico. Do ponto de vista ideológico, o exercício do poder pela mídia se efetua por meio do que eu chamo ideologia da competência, cujo modo de aparecer tem a forma anônima e impessoal do discurso do conhecimento e a sua eficácia social, política e cultural se funda na crença, na racionalidade técnico-científica. Essa ideologia é inseparável da nova imagem da sociedade que é definida como sociedade do conhecimento. É assim que a sociedade contemporânea é definida, sociedade do conhecimento. com essa expressão pretende-se indicar que a economia contemporânea se funda sobre a ciência e a informação graças ao uso competitivo do conhecimento, da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, bem como no setor de serviços como educação, saúde e lazer. Em outras palavras, o conhecimento se tornou pela primeira vez na história do planeta uma força produtiva. Antigamente, você tinha a ciência que fazia pesquisa teórica, depois ela tinha a parte aplicada, que eram as técnicas que ela permitia e depois a indústria, o comércio, mas em geral a indústria se apropriava dessas aplicações técnicas. Agora, você não tem mais isso, acabou isso. A ciência, enquanto tal, seja como pesquisa, seja como tecnologia, é ela que é uma força produtiva. e é por isso que surge essa expressão que para muitos de nós parece não fazer sentido e sobretudo num país como o nosso, a expressão trabalho imaterial. Trabalho imaterial é isso, é o fato de que quem produz, quem produz o capital, quem produz mais valia é o conhecimento, é a ciência, é o saber, é ele. E é por isso que eu costumo dizer quando a meninada está eles pensam que estão se divertindo, estão trabalhando, estão criando mais valia para os servidores, eles estão realizando trabalho imaterial, está tudo trabalhando, está tudo pensando que está se divertindo, se comunicando, fazendo isso, não, não, está produzindo mais valia, está produzindo capital, está trabalhando, é isso que a meninada precisava entender, que está trabalhando para a gente que eles nem sabem quem é, nem sabem quem é, não sabem nem onde está, mas está produzindo, é isso, o trabalho imaterial, o trabalho imaterial é aquele que é feito com o saber e a partir do saber e da informação, uma coisa sinistra, não é? A ideologia da competência pode ser resumida da seguinte maneira, não é qualquer um que pode, em qualquer lugar e em qualquer ocasião, dizer qualquer coisa a qualquer outro, o discurso competente determina de antemão quem tem o direito de falar, quem deve ouvir, assim como predetermina os lugares e as circunstâncias em que é permitido falar e ouvir e define previamente a forma e o conteúdo do que deve ser dito e precisa ser ouvido. Essas distinções têm como fundamento a distinção principal que divide socialmente os detentores de um saber ou de um conhecimento científico, técnico, religioso, político, artístico, detentor de um conhecimento que podem e têm o direito de mandar e comandar os desprovidos de saber que devem apenas ouvir e obedecer. uma palavra a ideologia da competência se opõe à democracia porque ela fere a igualdade e a liberdade ao instituir a divisão social entre os competentes que sabem e por isso mandam e os incompetentes que por isso obedecem e executam. Agora vai fazer sentido porque aparece o formador de opinião, ele é o portador da competência. Ou seja, eu costumo dar um exemplo porque é onde a ideia do competente, do formador de opinião aparece com muita clareza e é o seguinte, suponha o que acontece na Rocinha ou suponha que tenha havido uma enchente de proporções fora do comum como aconteceu em Minas Gerais na... na... isso. Aí vai a mídia e vai o repórter. Evidentemente existem protagonistas da situação. Existem os sujeitos que agem, que pensam ali. Há um conjunto de sujeitos sociais que são protagonistas do acontecimento. Aí o repórter chega. Eu gosto mais, eu fico mais emocionada quando tem uma avalanche e casas são soterradas e você tem uma parte da família que ficou de fora e a parte que ficou lá dentro. Então chega o repórter. O que a senhora está sentindo? Ah, eu estou numa alegria, viu, vou comprar pipoca daqui a pouco. Como é que alguém pode chegar e dizer o que a senhora está sentindo? Quando tudo desbarrancou? Quando a família morreu lá dentro? Primeiro, então, é um imbecil, é claro que ele é um imbecil de dizer o que a senhora está sentindo. O que a senhora está sentindo? Mas essa imbecilidade faz sentido. Por quê? Porque depois que ele pergunta para cada um dos protagonistas do acontecimento, o que que você sente, o que que você deseja, você percebe que ele não perguntou para nenhum o que é que você pensa disso. Qual é a sua opinião sobre esse acontecimento? Como diziam as meninas agora há pouco, eu não vou mudar de opinião. Qual é a sua opinião a esse respeito? Não pergunta. E por quê? Porque quem sabe o que foi que aconteceu? Qual é o sentido desse acontecimento? Quem tem uma opinião sobre esse acontecimento e quem vai explicar para todo mundo o que foi? É o repórter, é o formador da opinião, é ele o competente, ele pensa e nós sentimos. Nós não pensamos, nós não sabemos nada. Então a pergunta que parece tão imbecil de perguntar para alguém em lágrimas o que a senhora sente, tem um significado ideológico, político de dominação imenso, porque está sendo dito para ela, você não pensa, eu penso no seu lugar e vou dizer para você o que você tem que pensar. É essa a operação que a mídia realiza 24 horas por dia no planeta inteiro e aqui em particular. É isto o poder ideológico do formador de opinião. Então não é pouca coisa que a gente tem que enfrentar. Bom, agora eu vou concluir abusando da vossa paciência, falando um pouco sobre a internet. Eu sei que agora vou mexer num vespeiro, porque ela é a esperança que nos resta. mas tudo que se passa no capitalismo é marcado pela divisão social, pela luta de classes e, portanto, pelas contradições. Então, o que eu vou fazer é explorar um pouco algumas das contradições dessa nova mídia para que a gente possa refletir sobre ela. indaguemos se a internet abre um campo verdadeiramente democrático e supera a ideologia da competência em geral e o autoritarismo sociopolítico brasileiro. A internet é um ponto de convergência entre uma arquitetura industrial, múltiplas linguagens informáticas e um grande número de práticas intelectuais e cognitivas, econômicas, sociais, políticas, artísticas e de lazer. é uma organização da informação. Ela é parte da rede, a web, na qual o centro está em toda parte e a circunferência em nenhuma. Disseminada numa infinidade de máquinas através do mundo. A internet é um enxame de redes privadas e públicas, institucionais, comerciais, governamentais, associativas, conectadas em inúmeros nós, que formam uma, segundo um autor, uma nebulosa informacional, amplamente insondável, diversamente organizada, às vezes aberta e disponível, mas frequentemente fechada e secreta. e que aparece como uma comunicação tecnológica e universal entre as consciências que compartilham opiniões, pontos de vista, experiências, pensamentos, observações, hábitos e mesmo as banalidades da vida cotidiana ou um mundo de representações entrelaçadas, concordantes ou antagônicas. Ora, a internet nasce numa infraestrutura econômica que ela mantém invisível, como ocorre em todas as esferas da sociedade capitalista. Mas não é assim que ela aparece. Essa distinção entre ser e aparecer é fundamental. Então, ela é isto, mas ela aparece de outro jeito. Mas não é assim que ela aparece. Isto é, ela não aparece como um instrumento da economia ou uma estratégia econômica e política. Ela aparece como um ambiente universal de informação e comunicação globalmente uniforme, capaz de trazer proveitos cognitivos, sociais, artísticos e políticos e como instrumento de pesquisa, de tal maneira que o seu usuário pode instantaneamente se beneficiar com todos os serviços que a potência do seu dispositivo técnico é susceptível de lidar. Na verdade, embora o uso das redes possa envolver usos técnicos diversos, entretanto, a nossa experiência reticular está circunscrita a um número restrito de programas aplicativos que permitem as múltiplas operações desejadas em um número limitado de gestos previstos e uniformes em todo o planeta, sem que tenhamos a menor ideia do que esses gestos são e do que significam os protocolos informáticos que nós empregamos. de fato, o objeto que se entila na tela não é um texto, não é uma imagem, ele é um sistema aplicativo opaco do qual nós percebemos apenas a interface que utilizamos, sem jamais conhecer a sua complexidade técnica que permanece invisível sob a visibilidade contínua. Nós ignoramos os procedimentos operatórios que a criaram e a conservam, as leis da sua formação e configuração, a sua arquitetura funcional. Em outras palavras, com a internet nós não sabemos onde estamos nem o que fazemos. Mas não só isso. A internet nos coloca diante de uma contradição. De um lado, ela atravessa potencialmente todas as fronteiras territoriais e políticas e parece permitir uma distribuição de conhecimentos e de informação que dão fim às disparidades cognitivas. E parece permitir aos grupos e aos indivíduos se apropriar do seu ambiente econômico social, cultural e político. De outro lado, porém, as práticas reticulares determinam lentamente o surgimento de um novo tipo de subjetividade que não que não se definem mais pelas relações do corpo com o espaço e o tempo do mundo e da vida. Mas com a complexidade de relações que permanecem esparsas e fragmentadas num espaço inexistente. elas operam ali operam a obediência e a sedução do campo mental que entretanto estão disfarçadas a sedução e a obediência sobre uma pretensa liberdade de escolher. Mas escolher o que? Escolher obedecer. Qual é o aplicativo que eu vou usar? Qual é o comando que eu tenho que usar? Estudos de neurologia revelam é um estudo que está sendo feito na França e na Inglaterra. Estudos em neurologia revelam e é feito sobretudo com crianças e adolescentes que nos usuários existe uma diminuição das capacidades do lobo frontal do cérebro onde se realizam o pensamento e os julgamentos e há um grande desenvolvimento da parte posterior do cérebro responsável pelo desejo. Então você diminui a capacidade de pensar e aumenta a de desejar. Pensa-se menos e deseja-se muito. As empresas desenvolvem aplicativos para enfatizar, direcionar, induzir e estimular desejos. Curtir se tornou uma obrigação e o like se tornou a definição do ser de cada um. Existir é ser visto. A contradição pode ser assim resumida. Se levarmos em consideração o monopólio da informação pelas empresas de comunicação de massa, nós podemos considerar que do ponto de vista da ação política, a internet e as redes sociais são uma ação democratizadora e liberadora, tanto por quebrar esse monopólio, assegurando a produção e a circulação livres da informação, como também por promover acontecimentos políticos de afirmação do direito democrático à participação. No entanto, os usuários da internet e das redes sociais não possuem o domínio tecnológico da ferramenta que eles empregam. Justamente porque são usuários. Eu prometo que é o último parênteses porque eu estou na penúltima página. Eu costumo dar um exemplo quando eu quero explicar o que que me impressiona muito a nossa figura de usuários. e por que que isso significa ausência de autonomia e de liberdade? Eu costumo confrontar isso com um exemplo que eu acho precioso e que é dado por historiadores, os historiadores de esquerda da história da Inglaterra. Vocês sabem, a Inglaterra passa por uma revolução nos meados do século XVII e essa existe, como explicam os historiadores, uma revolução dentro da revolução. Você tem a revolução dos do Cromwell, que vai ser vitoriosa, mas você tem a revolução dos levelers, dos niveladores, daqueles que querem que seja uma revolução mesmo. Vou abrir um parênteses no meu parênteses. A palavra revolução vem da astronomia, vocês sabem. Em astronomia, revolução significa fazer um movimento completo que retorna ao ponto de partida. É isso, uma revolução. Do ponto de vista dos revolucionários, como eles tinham uma perspectiva religiosa, o que que eles diziam? Deus criou um mundo perfeito e olha o que os seres humanos fizeram com esse mundo perfeito. Nós temos e Jesus criou um cristianismo perfeito e olha o que os cristãos fizeram com esse cristianismo. Então, qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é voltar às origens do cristianismo quando ele era puro, verdadeiro. Então, o que que é esse movimento que nós vamos fazer de completar o ciclo e voltar às origens? Nós vamos fazer uma revolução. É por isso que eles dizem que eles estão fazendo uma revolução. Na nossa cabeça, a revolução é o que vai para frente, né? Na cabeça dos primeiros revolucionários, a revolução é o que recupera a pureza e a perfeição da origem. Bom, fechei o parênteses dentro do parênteses. Então, os niveladores se consideram revolucionários. E como é que eles faziam? Bom, eles faziam assembleias. faziam assembleias e nas assembleias eles discutiam, tomavam decisões. Aí, alguém havia tomado nota de toda a assembleia e das decisões. Havia fabricado, isso tinha há centenas, fabricado uma prensa. Uma prensa de madeira com os tipos de madeira, feito tinta com ervas, feito com as madeiras, o lugar de imprimir e tinha obtido, recolhendo aqui e ali, papel usado em toda parte. essa pessoa pegava os tipos e imprimia o que havia acontecido na assembleia, as decisões, passava na prensa e panfletava pela Inglaterra inteira. Qual é o exemplo que eu estou dando? você tem um indivíduo, um grupo de indivíduos que tem o domínio técnico do objeto que eles manipulam. O cara fabrica a prensa, fabrica os tipos, fabrica a tinta, recolhe o papel, produz o texto, imprime e distribui. Ele tem, nós podemos dizer que esse é um indivíduo autônomo, ele tem o conhecimento tecnológico e o poder de fabricação do início ao final do processo. Ele é o senhor do processo tecnológico e político que ele realiza. E é por isso que ele pode dizer eu sou livre, tem ninguém no meu lugar fazendo isso. E é isso que nós usuários não temos. Nós somos usuários. Nós não temos nenhum domínio, nenhum controle do objeto tecnológico que nós usamos. Fecho o parênteses e volto ao final do meu texto. Então, justamente porque somos usuários, não temos qualquer poder sobre a ferramenta que empregamos. Pois, de um lado, esse poder é o das empresas que determinam a forma e o conteúdo dos aplicativos e, de outro lado, esse poder é uma estrutura altamente concentrada, a internet protocol, com dez servidores nos Estados Unidos e dois no Japão, nos quais estão alojados todos os endereços eletrônicos mundiais. de maneira que, se tais servidores decidirem se desligar, desaparece toda a internet. Além disso, a gerência da internet é feita por uma empresa norte-americana em articulação com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, isto é, gere o cadastro da internet mundial. Assim, sob o aspecto maravilhosamente criativo, anárquico, democrático das redes sociais em ação política, ocultam-se o controle e a vigilância sobre os seus usuários em escala planetária, isto é, sobre toda a massa de informação do planeta. Como observa Leimer dos Santos, o capital global privatiza essa a contradição que nós temos que enfrentar. Porque que há uma liberação e uma liberdade e uma participação no movimento da informação, seremos os últimos a negar. Nós estamos vendo na nossa pele, na nossa carne, a importância disso. Mas nós temos, como gente de esquerda, permanecer atentos a contradição envolvida aí. Porque é o capital que gera isso. Não fomos nós que gestamos isso. Então, o capital global privatiza as telecomunicações, coloniza a rede e faz o loteamento do campo eletromagnético, visando controlar o acesso ao chamado ciberespaço. Não sob a forma da relação de compra e venda com os seus clientes, mas de fornecimento e uso. É por isso que eles são chamados de servidores. Servidores. Trata-se, portanto, de um novo tipo de mercado em que o cliente, ou melhor, o usuário, é transformado ele próprio em mercadoria. Porque a estratégia de venda não consiste em vender um produto para o maior número de clientes, mas em vender no ciberespaço o maior número de produtos para um usuário. Donde a importância é dada ao aumento crescente do tempo em que o usuário permanece conectado a esse espaço. Esse tempo é capitalizado. O usuário julga estar em lazer, diversão, entretenimento ou se informando. Mas, na realidade, ele está realizando trabalho imaterial, gerando lucro ou mais-valia para os servidores, para as empresas. De fato, os provedores de acesso traçam o perfil do usuário em termos de preferências de acessos, escolhas e rejeições, idade, gostos, etc. Perfil que serve de base de cálculo para o valor de tempo de vida em termos da sua virtualidade de acesso e consumo. O indivíduo se reduz a um fluxo de dados que pode ser reorganizado e vendido de acordo com os interesses de potenciais anunciantes, os quais, de posse dessas amostras compradas, invadirão os acessos dos indivíduos ao ciberespaço com propagandas já direcionadas para os seus gostos. Controle é feito sobre senhas e acessos, organizados como amostras de bancos de dados, bases com que o mercado financeiro se articula com a especulação de possibilidades, isto é, o valor da informação, a única mercadoria que conta, tornando-se a medida de todas as coisas, pois para o capital global, a informação é a medida quantitativa de tudo e o detentor do poder. Obrigado.